Mãe de Cláudia Isabel lança novos ataques Soraya Araújo e ameaça processar. A mãe de Cláudia Isabel declarou guerra aberta a Soraya Araújo, alegada melhor amiga da falecida filha. Raquel Madeira deixou um recado aos concorrentes dos agricultores da SICA através do Instagram, retira imediatamente as fotos da minha filha para fazer os negócios de perfumes, estás avisada. Na caixa de comentários, uma internauta constatou, a Soraya tem uma entrevista da sua filha no Instagram ao qual falam uma da outra. Aliás eu vi essa entrevista no Gocha. Elas já não eram amigas, nem se falavam, mesmo assim ela pôs o vídeo para vender perfumes, faltou ao respeito à memória da minha filha. Apaga tudo o que tem da minha filha. E ponto, respondeu. No outro comentário, Raquel Madeira atirou. Ela devia ter vergonha na cara, agora é assim. O retira tudo da minha filha, ou vamos por vias legais. Acabou por ser informada que ela agora anda a eliminar postos para ficar bem na foto. Acho bem que o faça, e que cuide da mãezinha dela que vive numa casa onde chove e tem buracos. Enquanto ela vive no bem bom, revelou.